Fala galera! Fala pessoal! Aqui é o Anacento, ué! Já vou! Anacentizinho Aqui é um pé enorme de manga aqui O cachorrinho tá aqui Não é anacento, não é uma aguinha Aqui eu não sei o que é pessoal Seguindo um parceiro da gente aí Não Aqui é o que? Um pé de abacate? Acho que é Eu não sei que Que planta essa aqui Seguindo eu acho que é um pé de abacate É, um abacateiro ali Em cima tem um abacateiro ali É? Tchau 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 Tchau